O Waze Carpool é um produto novo que o Waze lançou há pouco tempo. O Brasil é um dos principais mercados. Basicamente é uma plataforma que busca unir pessoas que fazem um trajeto de casa, trabalho, casa para faculdade com pessoas que estão nesse mesmo caminho. E dessa forma essas pessoas podem ir juntos dentro dos carros. Hoje a gente tem um grande problema que é um dos causadores do trânsito nas cidades que é as pessoas que usam o carro de forma muito ineficiente. Ou seja, basta você estar parado no trânsito, olhar para o lado e você vai ver a maior parte dos carros com uma pessoa só. Imagina se todas essas pessoas que estavam sozinhas nos carros compartilhassem esses assentos vazios e fossem juntos. Então com certeza a gente teria uma melhoria muito grande no trânsito das cidades. A gente teria também outras implicações como melhoria da qualidade do ar, o trânsito seria muito mais seguro porque as pessoas dirigiriam de forma mais cautelosa e também provavelmente deixariam de usar o celular que é a segunda maior causa de acidentes no trânsito. Então a gente acredita muito que o Waze Carpool pode contribuir dessa forma. Unindo pessoas que vão para o mesmo lugar, colocando elas dentro do mesmo carro e assim tirando carros das ruas.